Se tem um personagem do Chico Museu que eu fiquei feliz, tirando o Patônio, que o Patônio é uma história linda e que graças a Deus, aos doadores e a ponte que é o Chico Museu, hoje ele está em uma casa segura, está em paz, está tranquilo. Graças a Deus, em primeiro lugar, aos doadores, que são os anjos, e essa ponte que o Chico Museu sempre fala, que é ele, essa ponte, o Chaguinha, que vai lá cuidar dele, então o Patônio é fora a parte, foi um dos personagens mais carismáticos e mais que o povo tem carinho. Mas o Newton da Mata, quando ele ganhou a casa dele, foi a Dona Ruth, parece que deu. Dona Ruth, se eu estiver enganado, deixa nos comentários, é não só aquela Ruth que Deus abençoe a vida dela, é um anjo, só pode ser um anjo de Deus, uma pessoa que realiza o sonho da casa própria de alguém que não tem condição de comprar, fiquei muito feliz com ele, torci muito, me emocionei com alegria quando o Chico Museu foi lá gravar ele e comemorei junto com ele, né, porque a gente tem que estar feliz com as conquistas com as conquistas dos nossos irmãos, conhecendo ou não, né, todos nós somos filhos de um só Deus. Fiquei feliz, grato, só que ultimamente eu vejo que ele vem lamentando muito, dramatizando muito, por mais grato que ele é, mas parece que o ganho da casa não foi algo que ele tá tranquilo, ah, ganhei minha casa, pra mim já tá bom, como ele mesmo disse, um pedacinho do céu. Mas ele botou um vídeo mostrando um monte de medicamento, falando dos problemas de saúde, que não pode trabalhar por causa disso, por causa daquilo. É minha opinião, eu acho desnecessário esse tipo de vídeo, até porque não só ele toma medicamentos, muita gente vive a base de medicamento. Esse tipo de vídeo, me desculpa, mas é pra chamar atenção, é pra você ser tocado, porque eu disse, quando esse povo começa a receber doação, parece que ele acostuma, ele acha que as pessoas têm a obrigação de estar ajudando direto. Ah, porque a minha coluna é assim, assado? Eu não gosto de me comparar não, ô Newton. Não, não gosto não, porque cada um tem seu problema. Mas eu tenho esse clorioso na coluna. Eu passo meia hora sentado, e o resto quase deitado. Mas nem por isso eu venho aqui mostrar minha coluna, e nem chorar a miséria não. E nem dizer que eu tô precisando disso ou aquilo. Tem um filho de 13 anos pra criar, tem uma esposa que não pode trabalhar, porque eu sou dependente 24 horas dela. Pra mim, subir aqui na cama foi ela que colocou, junto com a minha filha. Pra mim, descer dessa cama, ela tem que me tirar. Pra mim, tomar banho, ela tem que me ajudar. Pra mim, subir na cadeira de roda, ela tem que me ajudar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou dependente 95% dela. E por isso, ela deixou a vida dela de lado pra viver a minha. Mas ela sempre tá rindo, sempre alegre, e sempre grata a Deus. E eu, do mesmo jeito. Não adianta mostrar esse tipo de vídeo. Porque, como eu entendo, e as pessoas entendem, é drama, é chorinho, pra ver se as pessoas têm dó. Você não é o único a tomar remédio. Você não é o único a ter problema de saúde. Esse tipo de vídeo vai fazer as pessoas se afastarem do seu canal. Porque o público não gosta de choradeira. O público não gosta de pessoas que lamentam. O público gosta de pessoas gratas. Eu sei que não é fácil. Eu vivo. Eu tenho escloriosos na coluna. Minha coluna é um L. Tem dia que eu tô a pulso. Mas gravo meus vídeos. Só comentário e cheio de canais. Fofoqueiro ou rezista. Assim como queira. Eu poderia ficar só deitado assistindo televisão. Mas eu pretendo, em nome de Jesus, dar uma vida melhor pra minha família. Mas não lamentando, nem chorando miséria. Mas sim fazendo meu trabalho, conquistando meu público. Porque sempre existe alguém pior do que eu. Não como ser humano, mas com problema de saúde. Porque como ser humano, somos todos iguais. E quando você foi até sua esposa, e aí como é que tá? Mais ou menos, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Glorifique o nome de Deus. Vocês receberam um terreno. Uma casa. Televisão. Vira e volta, recebe pix. As pessoas mandam ajuda. O que é que vocês querem mais? Não tenho nada contra você. Ao contrário, eu gosto da sua pessoa. Achei que você ganhou a casa merecidamente. Porque as coisas só acontecem, se Deus permitir. E se Ele permitiu que você ganhou sua casa. Dona Ruth Ferreira, se eu não me engano. Uma coisa assim. Mas ela te deu uma casa com terreno. Por isso que os doadores, cada dia, estão se afastando. Porque quem ganha uma vez, não tá satisfeito. Quer ganhar direto. Quer ganhar direto. Parece um saco furado. Nunca enche. Eu não sei com quem você aprendeu. Porque, pelo menos, o Chico Museu, ninguém vê ele com drama. Ninguém vê ele com direta. Sempre alegre. Sempre espontâneo. Mas você, ultimamente, tá uma choradeira. Só Deus não é causa. Eu nunca falei isso com ninguém. Mas, imagine. Você reclama que suas dores, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas, tu anda de moto, tu trabalha, tu vai e vem. Só depende de Deus. Vem viver 20 minutos do que eu vivo. Se eu me sentar, ainda bem, tô sentado. Mas, se eu deitar, minha esposa tem que me levantar. Se eu subir na cama, não consigo. Ela tem que me botar e me tirar. Minha ruga no banho, vestir minha roupa. Só não faz dar comida na minha boca. E sabe o que eu digo? Glória a Deus. Achei, Vânio. Glória a Deus. Porque eu sou muito feliz. Porque eu tô em casa com a minha família. Enquanto a gente tá no UTI, sem saber nem se vai voltar pra casa. E nem por isso, creio eu, que fica reclamando. Você toma medicamento, mas anda, anda de moto, vai, vem. Continua com os teus vídeos, mostrando as tuas coisas, mostrando as coisas boas que existem aí em Esperantina. Faz teu trabalho com alegria, com paz, com tranquilidade, que a benção vem. Mas se tu reclama demais, pode ter certeza, não vai vir. Acredite em Deus. E não tô te criticando, tô te dando um conselho. Eu gosto de você. Torci por você e torço. Mais drama. Ah, não sei o que, não sei o que. Não adianta. As pessoas vão, olha, vazar do seu canal. Eu tô lhe dando um conselho. E que Deus abriçoe.